Caros irmãos de clube, destinados por arte, muito obrigado por estar acessando mais esse vídeo de empreendedorismo para tatuadores. Me chamo Alexandre Dallier e hoje venho falar para vocês sobre um grande artista na qual eu dinheiro bastante, que se chama Paulo Frade. Você pode, inclusive, achar o trabalho dele aqui no Instagram, botando paulo__frade. Ele tem um site também, www.paulofrade.com.br e você pode, dali, acessar os trabalhos que são feitos lá no ateliê, onde ele desenvolve aulas, ministros, workshops e, no caso, eu estou a difurar a arte da sua melhor forma possível. A gente levando conhecimento a quem se interessa em pintar com pintura óleo, pintar com carvão, pintar com desenho, em que possam utilizar a sua inspiração para que você alcance exatamente o que você deseja na sua arte. Paulo Frade é um cara que já está há muito tempo no mercado de pintura, né? E conheço muito o trabalho que é feito lá no ateliê dele. Inclusive, gosto muito da técnica pictórica que ele faz junto com as aulas lá, que ele ministra, né? E por esse motivo, por admirar tanto o trabalho dele, venho indicando para vocês aí que estão acessando o nosso canal de empreendedorismo, para que você também possa se especializar um pouco mais, não somente na tatuagem, mas com conceitos artísticos, né? Com técnicas artísticas diante de um grande mestre que tem um ateliê aqui em São Paulo, né? E vou passar até para vocês aqui na descrição, mas eu vou falar logo também o telefone dele para contato, que é o 011-96439-1324. Ele me passou aqui por e-mail, que eu acabei fechando sem querer, o organograma que ele faz do curso. Caso você se interesse, né, em buscar conhecimento, você está vindo até lá conversar com ele, né? Ele mandou aqui o e-mail para mim. Então, no primeiro semestre, você passa a ter acesso à estrutura do desenho, que é a forma mais básica, né? Tem material, que ele também fornece, a lixinha de material, além do que vai ser ensinado. Tem a estrutura do desenho de sombra, que essa é uma parte muito importante, inclusive para vocês que gostam de trabalho preto e cinza, você saber de tonalidades é muito importante. Então, você pode praticar isso muito antes na pele, fazendo isso em tela, fazendo isso em papel, sob o auxílio de alguém que possa, que tenha uma grande experiência, como Paulo Freire, para poder te orientar da melhor forma possível e todo esse conhecimento que você levar para a pele do seu cliente, né? São divididos em um cronograma, né? Tem o primeiro semestre, que é praticamente estrutura do desenho. Deixa eu botar para cá, né, Monsanta? Até ficar mais fácil de você me ver. Tem a estrutura do desenho, tem a natureza morta também, que é muito interessante você estudar a natureza morta. No terceiro semestre tem estudo colorido através de fotografia, que também é interessante. Caso vocês não saibam, né, existem campanhas nos Estados Unidos de agências de publicidade que ao invés de tirar uma foto, eles contratam um ilustrador para poder retratar aquela imagem, né? Porque, afinal de contas, nossos olhos captam muito mais cores do que uma máquina de fotográfico. E nesse semestre, que é o terceiro, você passa a estudar exatamente a estrutura do colorido nas imagens de fotografia. No quarto semestre tem iniciação ao óleo, a pintura ao óleo, né? Luz e sombra também, que é um outro tipo de pictórica, né, de você estudar. No quinto semestre tem iniciação ao óleo também com crânio, figura humana, e essa parte eu já gosto bastante, né? Inclusive, salve a Renascença, né? Que foi tão explorado esse tipo de conceito, de linguagem artística, na qual você usava o figurativo para poder se expressar. Tem o sexto semestre, né, que é a parte de cópia natural de modelos de engesso também, que te dá uma boa visão plástica, né, e até de proporção quando você trabalha dessa forma, mão livre, né? Utilizando técnicas de desenho, como veladuras, usando os médiums, wonder painting, que é um nome que ele botou também que acrescenta essas técnicas avançadas de pintura a óleo, né? Na qual só vem agregar valor ao seu trabalho. E você que está começando a tatuar e pode, tem como investir nesse material, né, nesses cursos, vale a pena porque você mostra para o seu cliente não somente que você sabe tatuar, mas você também é um artista, né? Já dizia Shibib Jobs, né? Antes de você dar o preço, a pessoa tem que saber qual é o seu valor. Então, quando você tem o que você mostrar para os seus clientes, que são o valor agregado, o que você deposita no papel, na tela, que é a sua arte, você com certeza vai ter o retorno merecido do seu trabalho. Tem aqui os horários de terça, das 10h às 1h da tarde, das 14h às 5h e das 7h às 10h, na terça-feira. Na quarta-feira só tem as 2h, sábado só tem as 10h. O endereço fica na rua Flor de Tília, 246, Mirandópolis, São Paulo. Próximo ao metrô Praça da Árvore. Vá até lá, entre em contato pelo telefone que eu acabei de passar, que está escrito aqui na descrição. Entre em contrato com o Paulo Frasio, mostre a sua aptidão artística, faça com que ele possa lapidar esse diamante bruto que você está querendo desenvolver, que é o seu talento, e mostre isso para o maior número de pessoas. Hoje em dia nós temos redes sociais que estão aí para poder divulgar o nosso trabalho de arte. E ao paralelo a isso, você também divulgar o seu trabalho de tatuagem, né? Valeu, gente. Eu estou aqui com o Instagram do Paulo Frasio, que você também pode acessar. Fim ali, moçada. Paulo Frasio, underline, né? Frasio. Eu tenho os trabalhos da galera aqui, ó. Os trabalhos do pessoal desenhando, pintando, tem uns vídeos. Isso faz com que você acrescente cada vez mais valor ao seu trabalho artístico de tatuagem. Que, graças a Deus, nem todo mundo tem aquela veia artística. O pessoal acha que é só comprar o Cristo e tatuar, sair tatuando por aí, que vai se dar muito bem na vida. E não é bem assim. E, graças a Deus, não é, né? Porque, imagina a quantidade de gente aí, medíocre, que existe no nosso mercado de tatuagem, achando que tatuar é a coisa mais fácil do mundo, e na verdade não é. Paulo Frasio está com as portas abertas para você se matricular lá. Antes disso, troca uma ideia com eles, com o que você mais quer aprender na pintura ou no desenho. E leve isso sempre para a pele, porque é uma forma também de você explorar uma outra superfície sem ser esses materiais básicos que são utilizados no curso, né? Como papel, como tela. Você tem a pele que se torna uma arte itinerante. Valeu, galera? Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Não deixe de dar um like aqui embaixo. Não deixe de ligar para o Paulo Frasio para obter mais informações. E agradeço também o apoio da Artifusion, né? Maior loja de suplementos da América Latina. O Tatuados e Tatuados, que é uma fanpage que tem no Facebook. Felipe Lopes do Tatu Du e Patrícia Penteado. Valeu, gente? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. A tinta não pode secar e muito mais lá no Paulo Frasio. Valeu, galera. Um abração para vocês.